Inicia-se neste momento a cerimônia de abertura do seminário Estado, Tributação e Seguridade Social. Esse encontro que inicia hoje e segue até amanhã, 22 de junho, terça-feira, tem como objetivo aprofundar o debate sobre o papel do Estado na sociedade, o caráter das reformas tributárias e da previdência social, como garantir o financiamento e manter a Seguridade Social como instrumento de distribuição de renda e inclusão social e, por fim, a administração tributária que atende ao interesse público e apontar respostas para estas questões. Para compor a mesa de abertura, convidamos o professor Mariano Francisco Laplane, diretor do Instituto de Economia. Professor Márcio Pochner, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Sr. Paulo Roberto Kioto Matsushita, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Neste momento, convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasil. Vgot € de Número O povo herói do legal brando retribnte e o sol da liberdade raios fúditos, Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, grana, trata, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, um sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, padre do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Convidamos para fazer seu pronunciamento Senhor Paulo Roberto Kioto Matsushita Do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil Apesar do professor Mariano Laplana Apesar do professor Mariano Laplana Apesar do professor Marcio Porschman Apesar do senhores auditores, professores, alunos, demais convidados e autoridades aqui presentes Inicialmente eu gostaria de dar os meus agradecimentos Ao IPEA, na pessoa do professor Marcio Porschman Por ter aceitado a parceria para a realização do presente evento Quero agradecer a reitoria da Unicamp Pela sessão do centro de convenções Possibilitando a ampliação do presente debate Da mesma forma, ao Instituto de Economia da Unicamp Na pessoa do professor Mariano Laplana Pela parceria e por ter colocado toda a estrutura do Instituto O que tornou viável a realização do seminário Aproveito também para agradecer ao professor Fernando Sartre E à Denise pela paciência E pela dedicação Sem as quais não teríamos chegado até aqui Com todos os detalhes que envolvem Um seminário desse porte Agradeço a todos os acadêmicos e colegas do sindicato Que aceitaram compartilhar conosco Suas reflexões e pesquisas Meu muito obrigado também aos meus companheiros presentes Das delegacias sindicais Que estão apoiando o evento Agradeço por fim Ao zero dos funcionários da Unicamp e do sindicato O Sindicato Nacional é a entidade sindical Dos auditores fiscais da Receita Federal É princípio organizativo da nossa entidade Registrada em nosso Estatuto Nacional A defesa da Previdência Social Pública e Estatal Da Justiça Tributária e Fiscal E da aduana de seu controle pelo Estado Como instrumentos de proteção da sociedade Consta ainda como objetivo do Sindicato Nacional A busca da liestimação social Prioritariamente nas áreas de atuação Dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil A delegacia sindical Campinas Jundiaí Tem uma tradição Para além das discussões eminentemente sindicais De promover a interlocução com a sociedade Nos temas que nos são afetos É nosso dever político e cidadão Inserir-se no debate público Tendo em vista que não bastasse A nossa própria natureza de trabalhadores Do serviço público Estamos diretamente envolvidos Com atividades essenciais do Estado Quais sejam a tributação, a seguridade social E a do âmbito Como disse anteriormente Defendemos a Previdência Social Pública Em regime de solidariedade e de repartição E acima de tudo a importante conquista social De 1988 Que foi a fixação na Carta Magna Do sistema da Seguridade Social Entrelação de forma integrada As políticas de previdência De saúde e de assistência social Defendemos a justiça tributária Como substanciada na progressividade dos impostos No fortalecimento dos tributos diretos Na regulamentação Do imposto sobre grandes fortunas Entre outras medidas Para que a estrutura tributária Seja um mecanismo efetivo De redistribuição de renda e de riqueza Defendemos por fim a doana Como um mecanismo vital de defesa Da sociedade e do Estado Nacional Nesse ano de eleições No contexto daquela que é reconhecida Como a mais séria crise econômica Mundial desde 1929 E em que a previdência e a política tributária Já estão no centro dos debates Estamos certos de que o seminário Trará contribuições substantivas Para que a campanha eleitoral Não seja meramente Uma discussão centrada em nomes Mas Num projeto para o país Que não se fale em crescimento Mas em desenvolvimento E que os eleitores sejam de fato Os cidadãos desse país E não o mercado Cabe essa entidade fantasmática E supranacional Que tem a pretensão De governar e dirigir Os destinos de povos e países Apesar dos insistentes convites Feitos pela organização do seminário Não conseguimos a presença De todos os principais Pré-candidatos A presidência da República Apesar disso A nossa intenção A partir dos temas Que serão levantados Nesses dois dias Encaminhar para os pré-candidatos Posteriormente Questões que expressam As nossas preocupações Enfim Cada geração tem a sua tarefa E nesse espaço Privilegiado de saber Com certeza Sairemos daqui amanhã Mais otimistas Para a construção coletiva Para a democracia E a solidariedade Em nome da Delegacia Sindical Cantinas No Jair do Sindicato Nacional Desejo as boas-vindas E a todos Um bom seminário Muito obrigado Professor Márcio Cosma Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Muito bom dia a todos Nosso abraço fraterno e solidário A cada um que aceitou o convite Para poder participar Dessa jornada De reflexão Seria uma temática Não apenas atual Mas fundamental Para a definição Dos rumos do Brasil Quero Agradecer muito A todos Que ajudaram a construir Este momento Permito estarmos aqui Abrindo esta sessão Especialmente As três instituições O Sindicisco O Instituto de Economia Da Unicamp E o próprio IPEA De Pesquisa Econômica Aplicada Nós No outro IPEA Assumimos a Responsabilidade De Deixarmos de estar Sediados Não somente em Brasília Mas Favorecemos A construção De redes Em termos de produção De organização Do conhecimento Em termos do desenvolvimento O que nos tem permitido Inclusive Ampliarmos Em muito As nossas parcerias Para além Da prestação De serviços De geração De informações Avaliação De políticas públicas Em termos de construção Da própria agenda De desenvolvimento Então somente Para o poder Executivo Federal Para o qual Inclusive O IPEA Está basicamente Organizado E constituído Nós ampliamos As nossas Atividades Para também O poder Legislativo E judiciário E ao mesmo tempo Também entendemos Que o IPEA Ser uma organização Pública Tem um papel Fundamental De assessorar A sociedade civil E as demais instituições Que produzem conhecimento Como é o caso Nas universidades Como também As diferentes instituições Que produzem saberes Os diferentes saberes No Brasil É isso Que nos tem permitido Inclusive Estarmos Mais presentes Em diferentes Partes Do território Nacional E também Fora do Brasil Nós estamos Muito felizes Por poder Fazer parte Da organização Deste Seminário De flexão Porque Esse seminário De certa maneira Pretende Tratar Do tema Do Estado Da tributação Da seguridade De uma forma Totalizante Algo Que de certa Maneira Se perdeu Em bom tempo Do passado Recente Do Brasil Quando ganhou Maior dimensão As visões Dos especialistas Que gerou Um certo O buscantismo De entender A totalidade Então Há os especialistas Que tratam Apenas Não somente Da questão Arrecadatória Os outros Especialistas Que tratam Da temática Do gasto Especialmente Da seguridade Social E poucos Especialistas Sobre o tema Do Estado De tal forma O especialista Termina sendo Aquele que Sabe cada vez Mais de menos Coisas Ele entende A arrecadação Mas pouco Sabe do gasto E vice-versa Na boa Tradição Do estruturalismo A pretensão Desse evento É justamente Olhar A totalidade Da temática Da arrecadação E do gasto E isso A nosso modo De ver É essencial Neste momento Em que o tema Do desenvolvimento Ganhou maior Centralidade Destruindo O tema Do ajuste fiscal Que predominou Basicamente Nas duas Últimas décadas Nós tivemos No período recente Melhores condições De retomarmos O tema Do desenvolvimento Estamos longe De atingir O desenvolvimento Somos ainda Um país Submetido Às condições Oriundas Do subdesenvolvimento Mas Não há dúvida Que a preparação Para que o Brasil Possa dar o seu saldo De qualidade Em termos de Oferecer melhores condições De vida A todo o seu povo Para isso Porá Evidentemente Uma análise Profunda Acerca Da atual Estrutura De arrecadação No Brasil Bem como Do ponto de vista Da política De gastos Sabemos que o Brasil No período recente Especialmente Fruto da construção De 88 Avançou muito Em termos de políticas Distributivas Que são Tradicionais No estado moderno Mas pouco ainda Avançou em termos De políticas De redistribuição O estado Arrecada mal Arrecada concentrado Em segmentos Menos Privilegiados Da população E nem sempre Gasta de fora Uma adequada Então temos A oportunidade A partir da presença De excelentes Quadros Temáticos Aqui no Brasil Nesses dois dias Temos uma visão Mais ampla Desse fenômeno De atuação Do estado No início De década 21 E ao mesmo tempo Podemos avançar Em termos De oferecer Alimentos Que ajudam No debate Especialmente Eleitoral Que teremos Este ano Por conta disso Queria mais uma vez Agradecer A presença de todos Especialmente Os companheiros Aqui agora Na abertura da mesa O professor Mariano E o Dr. Paulo Roberto Que ajudam a abertura Campinas De campinas Tenho a satisfação De dar as boas-vindas A todos os presentes E Quero começar Agradecendo Aos colegas Aos colegas Na pessoa Os colegas Aqui Que compõem A mesa Comigo As respectivas Instituições E parabenizados Pela Iniciativa De organizar Um evento Sobre um tema Tão importante Num momento Tão oportuno Quero também Particularmente Agradecer A disposição O releio Do meu colega Professor Fernando Sardi Que junto com A Denise Secretária Da Comissão De Pesquisa Do Instituto De Economia Colaborou Participou Na organização Deste evento A Unicamp Não é Uma universidade Qualquer O Instituto De Economia Também Tem a pretensão De não ser Um instituto De Economia Qualquer Nós temos Uma longa Tradição Intelectual Focada Na reflexão Sobre As tendências Da economia E da sociedade No mundo E no Brasil Com A pretensão De não apenas Entender O que se passa Mas também De Identificar As maneiras Através das quais Poderíamos Intervir Colaborar Para que O Brasil Avance No seu processo Desenvolvimento Econômico E social Por isso que eu acho Que este seminário Este evento Se escreve De maneira muito Feliz Nessa Trajetória Como Como o Márcio Acabou De dizer E o Paulo Roberto Já tinha mencionado Anteriormente O Brasil Enfrenta hoje O desafio De construir Uma nova agenda De desenvolvimento Depois de Um quarto de século 25 anos De estagnação 25 anos Administrando Crises Administrando A instabilidade Abrecer Oportunidades Desafios E devemos Seguramente Também Enfrentar Novos Problemos A questão Do Estado Seu papel Na economia A questão De Como Financiar O gasto Mundo A questão Das prioridades Do gasto São todas Questões Absolutamente Chaves Na construção Dessa estratégia Como bem disse O Márcio Há pouco Não é Ou se trata De uma questão Para especialistas Ironicamente Ele disse Que nós temos Pessoas cada vez Mais especializadas Ou seja Que são os especialistas De hoje São as pessoas Cada vez mais Informadas Mas que entendem Cada vez menos E não é Um problema De falta De inteligência Não é um problema De falta De Empelho É que A complexidade Da questão Realmente Não se presta Para o olhar Especializado Exige uma reflexão Mais ampla E integrada Não é possível Discutir Em abstrato O papel do Estado Na economia Sem Levar em conta Como é que Esse papel Se materializa Através Da regulação Dos incentivos E da coordenação Que de várias maneiras Envolve despesas E não é possível Pensar em despesas Hierarquia Prioridade E despesas Sem olharmos também Para a questão Do financiamento Do gasto público Não é possível Pensar apenas Em financiamento Do gasto público Pensando Única e exclusivamente Em tributação Embora isto seja Uma questão Importante No caso brasileiro O principal problema De financiamento Do gasto público É o financiamento Da dívida Pública E não é o volume Da dívida Não é a relação Dívida Pib Que é o que os economistas Normalmente Olham É a estrutura Da dívida É o prazo Com que ela é refinanciada São as taxas De juros Que se tomam Como referência No financiamento Dessa dívida Brasil deve ser O caso Raro Que o dia Será motivo De estudos E renderá Muitas testes De doutorado De mestrado Onde o financiamento Do gasto público Normalmente voltado Para o desenvolvimento Para o longo prazo Se faz com títulos De liquidez Praticamente absoluta E tomando Como referência A taxa de juros Do overnight E a taxa de juros Do dinheiro Quente É óbvio Que é um descasamento Aqui indesejável Entre o objetivo Da despesa Que motiva A dívida E a maneira Em que essa dívida Se financia De modo que Uma boa parte Da despesa Acaba sendo destinada Ao financiamento Da própria dívida Mas enfim Nós estamos aqui Basicamente Para dar as boas-vindas Reconhecer A importância Da iniciativa E desejar A todos os presentes Sucesso Nos dois dias De debates De reflexão Que nós estamos Inaugurando agora Muito obrigado A todos A presença Encerra-se neste momento A cerimônia de abertura Dos seminários Do Estado Tributação E Seguridade Social Agradecemos as autoridades E o público presente Solicitamos Que permaneçam Em seus lugares Para o início Do primeiro painel Estado Sociedade Desafios Sociais Políticos E Econômicos Para o Brasil Bom dia Bom dia a todos Dando sequência A nossa seminária Gostaria de chamar Para compor Nossa mesa No primeiro painel Estado Sociedade Desafios Sociais Políticos E Econômicos Para o Brasil Professor Márcio Póstico De Ibea Professor Ricardo Carneiro De Unicamp Professor Francisco De Oliveira Da Único E a professora Alida Paula Bom Enquanto aguardamos O professor Márcio Póstomo Passa a palavra Para a professora Alida Paula Bom dia Bom dia a todos Queria agradecer Aqui O convite Do Paulo Pessoal Do Fisco Do INPEA Da Unicamp Do Instituto de Economia Eu tenho muitos amigos E dizer que É um prazer Estar aqui Numa companhia Tão ilustre Para Compartilhar Com vocês Algumas Reflexões Sobre Os desafios Que nos Aguardam Bom Acho que Foi dito Na mesa De abertura Da necessidade De se pensar Na totalidade A nossa Cultura Diz o Filósofo alemão Jürgen Habermas É uma cultura De especialistas E a cultura De especialistas Tem um problema Ela impede A visão do todo E há Muitas coisas Que transcendem As questões Que estão envolvidas Em cada Elemento Em particular A ciência econômica A prova Caval Disso Não dá Não dá Para a gente A gente Achar Que A macroeconomia É uma Agregada Uma soma Do comportamento De diferentes Agentes Quer dizer A perspectiva A perspectiva microeconômica Ela é sempre Muito limitada E não nos dá Essa visão Mais geral Que a macro Dá E o que a macroeconomia Demonstra É que há Fenômenos Há movimentos Que vão além Que extrapolam Aquilo que a gente Poderia deduzir Observando O comportamento Microeconômico Dos agentes Contudo Eu acho Que o tema Proposto para esse seminário Vai ainda mais além Quando a gente Fala em Estado E sociedade A gente está Falando Digamos assim Do encontório Onde se dão As relações Econômicas Esse tema E que portanto Extrapola Vai além Das relações Materiais Propriamente Ditas O andamento Material Da vida social É um dos aspectos Da vida social Seguramente É o seu aspecto Mais Mais importante Mas A vida social Vai além disso E É por isso Que a gente Tem esses outros Objetos De estudo Que são Estado A sociedade Ainda que Infelizmente A ciência social Ultimamente Esteja Cada vez mais Deixando de lado Esses objetos Acreditando Que Estado E sociedade Não são Objetos Propriamente São ficções E que a gente Tem sempre que olhar Para o comportamento Dos agentes Sempre com a perspectiva Micro Bom Então Eu acho que Esse seminário Começando com Essa mesa Ele Faz jus A essa A essa Expectativa Que a mesa De abertura Colocou aqui E a gente Juntar Elementos Para pensar Para fazer uma Reflexão Sobre a totalidade Acho que Nesse contexto Fazer uma reflexão Sobre a totalidade É pensar O nosso país Como nação Para onde vamos Quer dizer O que significa Toda Digamos Esses últimos anos Em que Há um certo Otimismo Um certo Ufanismo Até Com relação A forma Como Por exemplo Nós Passamos Pela crise mundial Os desdobramentos Que estão Agora acontecendo De retomada As descobertas Do pré-sal Tudo isso Vai com Quando falar Da Copa do Mundo Mas vamos deixar De lado Mas tudo isso Vai compondo Um cenário Em que as pessoas Vão se sentindo Diferentes Vão pensando Diferentes E claro Que isso tudo É embalado Pelo comando Da mídia Que a gente Sabe Que nem sempre Bom para não dizer Na maioria das vezes Não mostram As coisas Como elas são De fato Bom Mas Estado e sociedade É um tema Que ocupou Os pensadores Ocupa os pensadores Desde há muito Para falar Nos termos Da sociedade Moderna Desde o século XVIII XVII XVIII Com os chamados Contratualistas É essa questão Que está colocado Qual é a relação Que vai Ligar O Estado Como uma instância Dirigente E a sociedade Que passa Então a ser chamada Sociedade Civil E há um pensamento Rico A respeito disso O Hegel Por exemplo Que é um pensador Alemão Ele diz Que o Estado É como se fosse Uma corporação Só que ele é E portanto É uma corporação Que se coloca Ao lado De outras corporações Que existem Na sociedade Então ele é Uma corporação Em particular Mas ao mesmo tempo Ele é a corporação Geral Assim pensa o Hegel Ou seja Nesse sentido Ele se confunde Com a própria Ou se confundiria Com a própria Sociedade Civil O Marx Vai discordar Desse pensamento Do Hegel Ele vai Pensar Que esse Estado Que se confunde Com a sociedade civil Ele é um Estado Que tem que ser construído Pela democracia De outro modo Ele jamais Terá Esse escopo E esse papel Que o Hegel Teria previsto Então eu acho Que eu estou colocando Isso Porque eu acho Que é nesses marcos Que a gente tem Que pensar Esses desafios Que estão aqui Colocados Como tema Dessa Primeira mesa Então Eu acho Que ao invés De eu falar Quais seriam Esses desafios Eu acho Que os desafios Estão claros Para todo mundo Acho que Numa palavra A gente poderia Resumir O seguinte O grande desafio Do país É reduzir A sua fratura Social Eu acho Que sem isso Sem a redução Da fratura Social Que nos Que nos caracteriza Historicamente E que se aprofundou Muito Nas últimas décadas Sem isso Jamais Concluiremos Para retomar Um termo Do Celso Furtado A construção Da nação A nação Ficará Inconclusa Se a gente Não conseguir Reduzir Essa fratura Social Bom Mas evidentemente Isso como princípio Acho que tem que estar Sempre colocado Mas o que a gente Poderia Pensar A esse respeito Que medidas A gente poderia Sugerir Para a reflexão Para que esse objetivo Esteja Pelo menos Paulatinamente Sendo atingida Bom Então eu acho Que evidentemente Falando como Economista A primeira coisa Falando bem de Política Econômica Distrito Centro A primeira coisa É destruir A famosa Armadilha Tanto juros Isso Acho que Ninguém Discorda Essa armadilha É uma armadilha Bastante discutida Na literatura Tem consequências Drásticas Para o país Como Várias consequências Mas dentre elas A chamada Doença Orbeza Que é O abandono Da industrialização Do país A chamada Retrimarização Do país Então acho Que desarmar Essa armadilha De câmbio Juros É uma providência Sinequanã O que implica Em primeiro lugar No meu entendimento Controle Do fluxo internacional De capitais Sem o que As nossas contas externas Ficam Ao sabor Dos humores Do capital Internacional Que como a gente sabe É extremamente volátil Ele vem Aos portotões Mas também Sai das escancaras E aos montes A qualquer Sinal De perigo E isso Impõe Uma Instabilidade No gerenciamento Desse preço Tão fundamental Que é o câmbio Que Não sei Por que razão Um Estado Que se diz Autônomo Soberano Independente Que até sentar No Conselho Segurança Da ONU Abre mão Desse grau De liberdade Quer dizer Que é um grau De liberdade Absolutamente Fundamental Mas quando Você escancara Financeiramente A economia Como se fez No Brasil Nos últimos 16 anos Para dizer a verdade Nos últimos 18 anos Você perde Completamente Esse grau De liberdade Então Recuperar Esse grau De liberdade É fundamental Recuperando Esse grau De liberdade Que é O mínimo Controle Do fluxo Internacional De capitais Você já Ganha Graus De liberdade Adicionais Para fazer Por exemplo Uma política Monetária Menos Ortonoxa Menos Drástica E que Liberando Recursos Vamos dizer Assim Para outras Para outras Aplicações Se falou Que na mesa Inicial De Não só Como se Arrecada Mas também Como se Gasta Acho que Essa é a Questão Então Evidentemente Qualquer um Que olhe A estrutura De gastos Do estado Brasileiro Tem a sua Atenção Despertada Pelo enorme Colume De recursos Que se Gasta Com o Pagamento Do serviço Da dívida Interna Acho que O Mariano Se referiu A isso Na fala Então Desarmar Essa armadilha Câmbio Juros É um Passo Fundamental Para Você ganhar Para o estado Ganhar Soberania Para o estado Ganhar graus De liberdade Ganhar poder De decisão Que ele Entregou Ele Simplesmente Abriu mão Disso E nós Não estamos Na zona Do euro Certos países Que estão Na zona Do euro Por definição Não tem Esses De liberdade Porque tem Um banco Central Que é europeu Não é de cada País Tem uma moeda Única Bom Aí não tem jeito Mas nós estamos No Brasil Somos um País Com uma enorme Pretensão De soberania De fazer Geopolítica Mundial De interferir Nos mundos Do planeta E abrirmos mão Dos graus De liberdade Que a gente tem Para cuidar De preços Tão importantes Como são Esses preços O preço da divisa E o preço Da moeda Taxa de juros Então acho que isso Quer dizer Falando como Economista Estilo do censo Eu diria que Essa seria Uma medida Fundamental Eu esqueci de perguntar Que tempo eu tenho Ninguém me falou Meia hora E eu falei Quanto já Dez minutos Tá bom Bem Em segundo lugar Eu acho Que de fato A gente teria Que começar A enfrentar A questão Da estrutura Tributária Isso Por quê? Porque a estrutura Tributária Nossa é Muito regressiva E ela é Muito regressiva Porque é baseada Principalmente Em impostos Indiretos Então Nessa linha Vão desde Uma reformulação Geral Da tributação Mas principalmente Dos impostos Indiretos E aí Não tem jeito Quer dizer Hoje os estados Dependem fundamentalmente Desses impostos Indiretos Os estados Os governos Estaduais Então você tem que Repensar toda a estrutura Para você mexer Mexer nisso De outro lado Acho que tem que se Enfrentar novamente O desafio De fazer De fazer Um imposto Sobre fortunas Isso aí é uma coisa Que Para lembrar O termo Que ficou Famoso E meio Anecótico Usado por um ministro É imexível Ninguém toca No assunto É uma coisa Que Parece palavrão Em pouquíssimos Círculos Você ouve Falar isso Tem que fazer Imposto Sobre fortunas E tal Digo isso Pelo seguinte A gente sabe Que o índice De gênero Brasileiro É um dos índices Mais elevados Do mundo Hoje não é O campeão Da desigualdade Até reduzir Um pouco E tudo mais Mas ele é Dos mais elevados Ele está ali Por volta De uns 0,54 Tanto mais próximo De um Mais desigual Mas o índice De gênero Ele é um índice Que mede A desigualdade Dos fluxos Mede a desigualdade Dos fluxos De renda E a gente sabe Também Que no Brasil Da forma como Ele é mensurado Porque ele é baseado Na PNAD Ele pega Fundamentalmente As rendas do trabalho Então aí tem Um problema De fiesa Da forma como É mensurado O índice de gênero No Brasil Mas eu estou me referindo A um outro problema A questão é a seguinte Se você for mensurar O índice de gênero De estoque Ou seja De riqueza A gente vai ver Que a riqueza É ainda muitíssimo Mais concentrada Do que a renda No nosso país O que justifica Plenamente No meu entender A necessidade De enfrentar Esse desafio Político Dos maiores Que é Brigar Por imposto Sobre fortuna Existe É uma coisa Muito difícil De fazer Essa misturação Do índice de gênero De riqueza É muito difícil Tem problemas Metodológicos Mais diversos E por isso As Excelências Que há Os estudos Que há Tentando misturar Isso Não são muitos Mas eu conheço Particularmente Dois Cujo Resultado É espantoso E Corromorou Aquilo Que eu dizia Um pouco Intuitivamente Sempre Dos meus alunos Olha O índice de gênero De renda É muito alto No Brasil Mas se um dia Alguém medir O índice de gênero De riqueza Vai ficar Muito mais Espantado Porque vai ser Mais alto Ainda E realmente Há dois estudos Há um estudo Até onde eu conheço Pode ser que Acha mais Talvez o Márcio Saiba E possa Nos informar Mas até onde eu conheço Há um estudo De um professor Da Unicamp Nelson Prado Professor de história Ele fez um estudo Com os inventários Aqui da área de Campinas Acho que da grande Campinas Se não estou enganada Nos anos de 94 e 95 E o índice de gênero Que ele descobriu Foi de 0,90 0,90 Quer dizer É quase Para quem é economista Para saber como é A curvinha Do índice de gênero É quase Uma conversa A curva Do índice de gênero E um outro estudo Feito pelo Rodolfo Hoffman Aí Usando a estrutura fundiária Brasileira Só a estrutura fundiária Deu isso de 0,94 Quer dizer A concentração Em termos de riqueza Ela é absolutamente Cavalada Para o Brasil Como é que você quer Ser uma nação Como é que você quer Reduzir a fatura social Se você não usa o Estado Para reduzir minimamente isso Então enfrentar o desafio Dando o imposto Sobre a riqueza Eu acho que também tem que Estar nessa agenda Da estrutura tributária Evidentemente falando em Concentração de riqueza A gente tem que Falar também de reforma agrária Ficou na agenda Mas não foi feita Está certo? A reforma agrária Eu sei que ela é Comprovertida Tem muitos que acham que Para efeitos da oferta De alimentos Ela não teria mais necessidade Mas ela tem algum Além da Evidente importância social E tem que claro Importância social Da reforma agrária Pela desconcentração Da propriedade Nós temos também A questão ambiental Que acaba tendo Impactos positivos Com a implementação De uma reforma agrária De fato Então eu acho que Nesse plano Acho que a gente teria que Pensar nessas duas coisas Bom Indo um pouco Indo um pouco além Quando se fala O tema é Desarquivos Sociais, econômicos Políticos e econômicos Quando a gente fala Na questão social Aliás é um termo Que eu não gosto A questão social Dá a impressão Que tem um pedaço Da sociedade Que fica do lado E você tem que Estar separado Nós vamos estudar A questão social O que nós vamos fazer Com um pedaço Da sociedade Que não se integra A ela Por razões estruturais Por isso que Políticas como Bolsa Família Com todo o benefício Que acabem Acabem dando Para os seus beneficiários São políticas Não por acaso Não por acaso Nascidas No seio do liberalismo A gente sabe Que o fulano Que pensou nisso A primeira vez É um economista Dos mais liberais Dos mais conhecidos Americanos Que é o economista Milton Friedman Foi ele Que um belo dia Disse Bom Por que que faz Política do leite Política da renda Para essa turma E pronto Esse pessoal O sistema Não dá conta De integrar Esse povo Dentro dele Então você dá Uma rendinha Para ele E está acabado É quase Que uma confissão É o Estado Assumir Que ele Nunca Poderá Universalizar Os benefícios E a dos direitos Que todos Os cidadãos Devem ter Então alguns cidadãos Vão ser tratados Com uma rendinha Que se dá Para eles O que é que Existe E que sai fora Desse modelo É a chamada Renda básica De cidadania A renda básica De cidadania É uma política Universal E portanto Ela não é focada Como se diz Eu lembro que Logo quando começou O governo Lula Teve muito Esse debate Políticas sociais Focadas E políticas Sociais Universais E o exemplo Maior Desse debate Eu acho Que é justamente Esse Bolsa Família De um lado E renda básica De cidadania De outro O que é a renda básica De cidadania Em primeiro lugar O princípio É diferente Mas não vale Quer dizer Não vai fazer Muita diferença Se só o princípio For diferente Mas a gente já chega lá Por que o princípio É diferente Por que a renda Passa a ser incorporada Na constituição É um preceito Constitucional Como um direito Do cidadão A renda vai ser Um direito Do cidadão Assim como A liberdade A vida A propriedade E etc Vai estar lá Direito do homem Renda Por que? Porque a gente vive Num mundo Em que as relações São cada vez Mais monetizadas Ou seja Tudo faz Para o dinheiro Eu sempre digo Para os meus alunos Isso não faz Tanto tempo Assim A minha avó Nos anos 30 Produzia Morava no interior Do Mato Grosso Produzia Literalmente Tudo O que ela consumia Tudo Meu avó Saia Ele plantava Se não me engano Tomates Ou alguma coisa Desse tipo Vendia E o que ele recebia De dinheiro Ele gastava No que? Ele comprava Querozê E sal E chocolate Para quando a minha avó Estava de dieta Porque ela vivia grávida De 12 filhos Então tinha que comer Chocolate Na dieta Assim rezava O costume Naquela época Então Ele não produzia Chocolate Evidentemente Então ele comprava Três coisas Querozê Sal E chocolate E o resto Todo ou mais Necessário Sabão Farinha Macarrão Moçada Tomate Arroz Feijão Óleo Manteiga Tudo Fazia-se rigorosamente Em casa Hoje Não existe mais Em lugar nenhum Evidentemente Nem na zona rural Mais rural mesmo Você vai encontrar Uma situação dessa O dinheiro vai penetrando tudo Ele vai E a gente teve Uma espécie De mercantilização Muito forte De todos os aspectos Da vida humana Principalmente Nesses últimos 30 anos Ora Então você tem um mundo Em que as pessoas Dependem rigorosamente Para sobreviver De uma coisa Chamada Dinheiro E você tem Largos contingentes Da população Que podem Eventualmente Se ver Sem dinheiro Segundo Mas aí Então como é que funciona Todo mundo Recebe uma renda do Estado É sim senhor Todo mundo recebe Uma renda do Estado Desde o Antônio Emílio de Moraes Até o Sem teto Lá Que mora Embaixo do Viajouro E aí todo mundo Vai dizer Poxa Mas isso Mas isso é uma injustiça Como é que o Antônio de Moraes Vai receber Uma renda Acontece o seguinte Se o Estado Tiver uma boa máquina Arrecadatória De tributos Se tiver Um bom Um bom Sistema De fiscalização Tudo que é recebido Por quem Já tem renda Muito mais Do que suficiente Será devolvido Está certo Quer dizer Via Imposto de renda O fulano Devolve O que ele recebeu A massa Quando você paga Uma renda Para todos os cidadãos Você deixa De discriminar Os sujeitos Deixam de ter Que Apresentar Atestado De pobreza Para receber Um recurso Do Estado A fiscalização Deixa que Tem que Fiscalização Ser a fiscalização Do imposto de renda Que já existe Naturalmente E a gente sabe Que ela é cada vez Mais eficiente Eu sempre conto Que uma vez Eu esqueci De botar Uma taxa De banco Eu fui num concurso De vida docência Ela lá Uns 350 reais Esqueci De pôr no imposto De renda Porque não me mandaram Papel Me chamou A Receita Federal Lá fui eu Lá não Sim senhor Estava claro Está certo? Quer dizer Uma renda recebida Do Estado Não tem como Você escapar Se você tem A mais Você vai pagar Um tributo Em cima E essa renda Vai ser Integramente Devolvida Por todos Aqueles Que receberam Sem precisar Vamos dizer assim E você não tem Que ficar fazendo Cadastro Com sua família Com sua família Com sua filha E tudo mais Que é uma coisa Muito complicada E aliás O Brasil é muito bem sucedido Nisso Apesar Da dificuldade Mas seria uma coisa Muito mais simples Aí vocês vão dizer Bom Mas isso aí É autofia Isso aí Como você vai Fazer isso? Que recurso Vai ter pro Estado Fazer isso? Bom Ponto 1 O Estado Que pode pagar De serviço Da dívida 100 110 120 140 Bilhões De reais Não pode dizer Que não tem Recurso Para fazer Sendo a base Que é a cidadania Não é? Só para Colocar um contraponto Também pode ser Que o meu dado Não esteja muito preciso O Márcio pode Corrigir Se ele tiver A cidadania Na cabeça Como Bolsa Família Se gasta aí Que eu saiba Que eu me lembro Do mundo Em torno de 13 Bilhões Por ano Mais ou menos 12 a 13 bilhões Por ano Você gasta 10 vezes Isso Com o pagamento Do serviço da dívida Então Um país Que tem Essa estrutura de gastos Com esse perfil Não pode dizer Que não tem Recurso Para fazer A renda básica Para a cidadania Além disso A gente tem Também Uma outra questão Essa é muito mais Entra Uma outra Ponte Que seria Que seria Essa descoberta Com o pessoal Os exemplos Que há A renda básica De cidadania Rundo afora Em geral São Exemplos São exemplos Que Tem que ver Com a existência Digamos De presentes Da natureza Vamos dizer assim Determinados Países Tem Uma Digamos Uma Recebem Um prêmio Da natureza Tem lá Umas fontes Umas jazidas De coisas Que são Que são Muito valiosas Bom Aí tem toda a questão Do estado Do Rio de Janeiro Tem vários Movimentos jurídicos Para lá e para cá Enfim Mas o fato É que A gente descobriu Um tesouro Do qual Nós não tínhamos conhecimento Tem custos Prestação E tudo mais A gente sabe Mas por que não Destinar Pelo menos Uma parte Disso Para a constituição Deste fundo Para fazer Esta renda básica De cidadania Eu acho que Se o Brasil Com o tamanho Que tem Com a importância Que tem No seu No seu No tamanho Da sua economia Conseguisse Fazer um programa Como esse Que no médio Trásio Vai apontando Para a redução Dessa fratura social Que nos Vitima Isso sim Seria uma revolução Dentro da ordem capitalista Seria uma revolução E seria Envejado E seria Acomentado E seria De modelo Para o mundo todo Agora Evidentemente Pensando Num plano Um pouquinho Mais geral O sistema Capitalista Hoje Com esse domínio Que o capital Financeiro tem Certamente Vai armar Todas as Garras E todas As armas Para se colocar Contra esse Tipo de coisa Porque na realidade Estava apontando Para um outro tipo De sociedade Com isso Bom Finalmente Quero dizer Mais duas palavras Acho que Essa coisa Do Bressal Também tem que servir Para fazer um fundo Para preservação De meio ambiente Acho que a questão ambiental Vai ficando cada vez mais Prendente E vai nos atingir Diretamente E a última coisa É a seguinte Apesar de todo O crescimento Econômico Que temos agora E de toda Essa felicidade De ter Crescimento De emprego Formal E tudo mais Da nova classe C Que está se Constituindo Não é por causa Do rosto Família É por causa Do aumento Do salário mínimo Real Apesar disso tudo A gente precisa Lembrar de uma coisa Consumidor Não é cidadão Não é No caso Você está Trazendo Para a esfera Do consumo Um contingente De pessoas Que estava Afastado Dela A gente não pode Achar Que isto É O fim Da história Transformar Eventuais Consumidores Que amanhã A situação Mude E eles podem Entender tudo Novamente Em cidadãos Esse é o desafio Do país Se esse desafio Foi enfrentado Isso significa Reduzir a fratura Social E Tornar esse país De fato Uma nação É isso Obrigada Obrigada Professora Veda Retornando agora A nossa A primeira Um aviso Importante Vocês receberam Uma pasta Da pasta Espaço Para perguntas Questões Por escrito Que serão encaminhadas Nós temos recepcionistas Para recebê-las Nós abriremos Para debaixo Depois de todas as palestras Voltando A nossa sequência Anterior Professor Ricardo Carleiro Bom Bom dia Bom dia a todos Obrigado Ves E o convite A gente se vê que eu Instituto de Economia E ao IPEA O IPA Patrocinador também A gente tem um convite A gente tem um convite O tema é muito desafiador, complexo. Então, o economista falar desses temas, Estado, sociedade, às vezes, corre o risco de simplificar a coisa. Então, deixa eu dizer para vocês exatamente sobre o que eu vou falar. Eu acho que há na discussão Estado-Sociedade, digamos, três dimensões distintas. Uma delas que engloba o econômico e o social juntos, de respeito ao que nós tratamos, assim, como uma chamada economia política. A outra é uma dimensão propriamente política das relações do Estado com a sociedade. Envolve um mundo de questões, como a questão relativa à democracia, as formas de representação, etc. Eu vou tratar isso aqui apenas lateralmente, não é minha praia. Eu acho que, digamos assim, nós não podemos deixar de considerar essas questões, mas, digamos assim, não é o meu objeto de reflexão aqui. E será, eu vou recorrer a essa discussão da democratização na medida que ela for necessária. Não vou, digamos assim, falar sobre esse objeto, que é muito vasto. Aliás, a gente precisaria, mereceria hoje na sociedade brasileira uma discussão mais aprofundada. A sociedade brasileira não tem discutido isso. Eu acho que ela se torna cada dia mais um poder. Portanto, eu vou falar aqui, na verdade, da questão, na relação do Estado com a economia, de uma forma de encarar o Estado, que eu chamaria de regulação do capitalismo, para simplificar o conceito. O que é que eu vou discutir? Uma forma de relação do Estado com a economia, que introduz elementos, que modifica o funcionamento de um determinado regime de produção. Nós sabemos que se chama capitalismo, que tem determinadas características. É disso, na verdade, que eu vou tratar da importância disso, dos limites, e fazer uma reflexão sobre o caso brasileiro hoje. Eu começaria chamando a atenção sobre uma questão mais geral, que são os padrões históricos, interneção ou de regulação estatal sobre a vida econômica e social, não política. Nós vivemos, digamos assim, um período muito significativo, importante, que se convencionou a chamada Era de Bretton Woods, no qual você tem, de fato, a combinação de um padrão de intervenção estatal, de regulação da vida econômica e de regulação da vida social, que dá origem, como vocês sabem, ao Estado do bem-estar social. Esse período é um período, digamos assim, que nasce, em boa parte, ele precisa ser entendido um pouco como uma resposta concreta, nos países capitalistas, ao socialismo, ao desafio do socialismo, digamos assim, durante todo esse período. E só é possível entender, digamos assim, o grau de intervenção que se admite na vida econômica e social nessas economias capitalistas, porque há um regime concorrente, está certo? Alternativo ao capitalismo ali do lado. Ali do lado. Então, essa é uma fase histórica que produz, do ponto de vista internacional e nacional, uma coisa curiosa, do ponto de vista do capitalismo, que é a convergência. Do ponto de vista internacional, a convergência de renda per capita. Do ponto de vista doméstico, convergência de rendas, uma melhora substancial na distribuição de renda. Esse é um período, digamos assim, que se convenceu a chamar os 30 anos gloriosos do capitalismo, também nesse ponto de vista. Não significa que a sociedade capitalista tenha deixado de ser capitalista com todos os seus problemas. Mas, desse ponto de vista, há, de fato, convergência. Isso é bem interessante, porque isso é produzido, de certa forma, pela regulação do capitalismo, pelas formas de intervenção estatal. Eu acho que esse ponto é um ponto interessante. A derrota política do socialismo, de certa forma, econômica, traz, como vocês sabem, a emergência de um novo regime capitalista desregulado, sinteticamente chamado, por um mundo de neoliberalismo. Embora o neoliberalismo compreenda aí um conjunto, um conjunto de dimensões que não são necessariamente puramente econômicas. A direção do neoliberalismo é reduzir, embora isso não tenha acontecido integralmente, mas a sua direção é reduzir, digamos assim, a intervenção do Estado, nas suas funções mais essenciais, tirar o Estado da atividade econômica propriamente dita e enfatizar o papel regulador do Estado. O curioso, nesse padrão de intervenção, vocês devem saber, tanto quanto eu, é que isso produz, de um ponto de vista geral, a divergência, seja do ponto de vista de renda per capita, do ponto de vista internacional, dos critérios de desenvolvimento, e a divergência, do ponto de vista também interno desses países. É visível, por exemplo, em todas as economias avançadas, mas principalmente nos Estados Unidos, uma deterioração muito significativa da distribuição da renda, por exemplo. Como é visível, por exemplo, a deterioração da oferta de dens públicos. Essa é a marca desse capitalismo desregulado, financeirizado, vocês chamem como quiserem, mas esse é o fato. Exatamente uma trajetória, digamos assim, quase oposta de vários pontos de vista ao período do capitalismo regulado da era de Bretton Woods. É claro que isso produziu também uma situação, digamos assim, concreta, que nós estamos vivendo nesse momento, de uma crise financeira sem precedentes. A própria ideia da... E agora? Você garante? Muito bem. O pessoal está me ouvindo? Está bom, tudo bem. Bom, isso produziu, como eu ia dizendo para vocês, uma crise que nós estamos, na verdade, entrando nela, já vimos uma parte dela, ela não terá, digamos assim, nenhuma, digamos assim, solução fácil, porque a natureza dela, digamos assim, é uma crise do ponto de vista econômico que não tem a agudeza das recessões, das crises clássicas, cíclicas. Ela é uma crise que tem implícita nela a construção, digamos assim, e a deterioração de balanços patrimoniais. Portanto, nós vamos assistir a um período bastante complicado do ponto de vista da trajetória da economia. O que coloca, na verdade, possibilidades de discussões do ponto de vista das ideias e de questionamentos muito significativos sobre essa trajetória recente. Eu não estou dizendo aqui que os interesses, os grandes interesses financiarizados foram abalados. É claro que eles estão na defensiva, mas, digamos assim, não é possível imaginar a partir daí que nós estamos, digamos assim, pelo menos desse ponto de vista, concreto, de uma nova formulação, de uma nova forma de organização, de regulação do capitalismo, dado que o socialismo não está colocado como ordem do dia, como projeto político, não estou falando aqui como utopia, como projeto político, mesmo a discussão de uma regulação do capitalismo, encontra dificuldades concretas, eu diria, muito significativas. Exemplo, até hoje, nos Estados Unidos, que é o epicentro da crise, não se avançou na tentativa de regular o sistema financeiro. A reforma Obama foi absolutamente esvaziada, esquartejada no Congresso americano. Despeito disso, do ponto de vista ideológico, não há mais a hegemonia do pensamento único, há alternativas, o próprio Fundo Monetário Internacional aceita hoje discutir temas os quais ele não aceitava discutir, como a nova política macroeconômica, o controle de capitais, etc., etc. Então, nós estamos em uma situação, desse ponto de vista, rica. Vou deixar um pouco essa questão, digamos assim, mais geral, internacional, do lado, porque eu acho que para nós interessa mais discutir o nosso caso concreto, tendo isso como pano de fundo. Se nós pensarmos a nossa situação, como a situação de um país capitalista retardatário, tardio, atrasado, subdesenvolvido, aqui cabem, digamos assim, várias qualificações, nós não temos, e eu vou dizer por quê, as características de um capitalismo avançado, nós temos que resolver algumas questões importantes aqui, além das outras que estão colocadas nesses capitalismos avançados. A primeira dimensão é uma dimensão quantitativa. Nós, quando discutimos aqui economia, sociedade, nós estamos partindo do pressuposto que nós queremos dar vida boa para todo mundo, do ponto de vista material. Eu sempre parto desse pressuposto. Eu não quero restringir a vida material de ninguém. Acho que isso faz parte das conquistas civilizatórias. Então, nós temos um problema, que é um problema de renda per capita. A nossa renda per capita é relativamente baixa, não tão baixa quanto um país africano, mas ainda baixa, digamos assim. Portanto, nós precisamos, nós temos um esforço quantitativo, significativo, que é aumentar essa renda per capita, acelerar o crescimento dessa renda per capita. Mas nós temos, digamos assim, vários outros problemas simultâneos que constituem propriamente uma dimensão qualitativa desse capitalismo retardatário. Nós temos uma relativa incapacidade de lidar, de controlar e desenvolver tecnologias nos vários campos, vários campos. Nós somos, desse ponto de vista, um país dependente, subordinado na esfera internacional. Nós não temos sequer, às vezes, redes de empresas suficientes para fazer isso, as instituições de pesquisa, etc., etc. Então, não temos uma estrutura industrial que nos permita produzir alguns tipos de bens, que são bens hoje considerados corriqueiros. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil não tem hoje a capacidade de fabricar semicondutores. O Brasil, desse ponto de vista, não entrou na era eletrônica. Nós temos um buraco na nossa matriz industrial. E esse é um setor, digamos assim, crucial do ponto de vista do desenvolvimento. É o setor da terceira revolução industrial. Desse ponto de vista, nós entramos na terceira revolução industrial, como sempre, pelo consumo, mas não pela produção. Esse aspecto, portanto, tecnológico, tem a ver, inclusive, com a especialização da nossa estrutura produtiva, que, curiosamente, e no sentido contrário dos 50 anos do desenvolvimento, vai cada vez mais na direção de uma estrutura especializada em recursos naturais. Isso a gente precisa olhar. Nós temos essa dimensão qualitativa importante. Temos outra dimensão qualitativa importante, que é a dimensão monetária e financeira. Nós, rigorosamente falando, não temos moeda. Pasmem vocês, estou fazendo uma afirmação aqui bastante radical e é proposital, mas não temos moeda. E não temos capacidade de desenvolver um sistema de financiamento de longo prazo, que nos liberte definitivamente dessa história de poupança externa e dos financiamentos externos. Portanto, nós temos que construir isso. Os outros países têm. Os países avançados têm isso. Nós não temos. E uma terceira dimensão qualitativa desse processo é a questão da heterogeneidade social, que é muito característica de países, digamos assim, atrasados. Não é que no capitalismo avançado tudo seja ótimo. É que as desigualdades são, de fato, menores. Além das desigualdades serem menores, as formas e as relações de trabalho também são de natureza diferentes. Nós não temos a sobrevivência dessas relações atrasadas, das formas de emprego precárias, atingindo uma massa tão grande de população como atinge no Brasil e em outros países. Então, para sintetizar, políticas, Estado, são para corrigir essas dimensões. Uma dimensão quantitativa e essas três dimensões qualitativas. A meu juízo, é claro que alguém poderá ver outras ou discordar dessas. Como fazer isso? É como fazer, na verdade, a tarefa de acelerar e superar. São duas tarefas simultâneas, que eu acho que são cruciais. Não adianta só acelerar. E não adianta pensar somente superar. Essas questões têm que andar juntas. Nós temos um exemplo bastante interessante do que foi o período desenvolvimentista no Brasil, dos anos 30 aos anos 80, onde nós aceleramos. Eu diria, menos mal que aceleramos, porque podíamos não ter feito nada. Mas o acelerar não implicou em superação em vários campos. E não é só no campo social, no qual você teve uma piora da distribuição de dinheiro. É em outros campos, nos campos tecnológicos, nos campos financeiros, etc. Então, nós temos que fazer, usar o Estado como alavanca desse processo. Em que direção? A primeira questão que eu gostaria de tornar realmente mais problematizar um pouco aqui é dizer exatamente para vocês o seguinte. Eu vejo, talvez com o olhar de economista, portanto equivocado, de certo ponto de vista, eu acho que eu não estou, uma certa contradição entre a ideia de acelerar e superar. Elas podem ser compatíveis, mas elas não necessariamente são compatíveis. Eu acho que esse ponto é um ponto importante. Portanto, o desafio crucial do ponto de vista da política, na verdade, é harmonizar a superação e a aceleração. Vejo assim, vou dizer como. Quais seriam, digamos assim, as tarefas essenciais? Dessa ação que eu chamo de ação estratégica. A primeira grande ação estratégica, digamos assim, do Estado, desse ponto de vista, da superação e da aceleração, é a ampliação da oferta de bens econômicos estratégicos. Isso é uma questão absolutamente crucial. Nós não podemos imaginar que o mercado, que a sociedade mercantil capitalista dará conta da oferta de alguns bens econômicos estratégicos no Brasil. Do tipo infraestrutura, por exemplo. E me refiro aqui especificamente à infraestrutura econômica. O Brasil tem uma infraestrutura econômica sucateada. Este é um desafio crucial. Provavelmente vocês vieram aqui todos, a maioria de vocês veio para cá de avião. Precisa falar de mais coisa para ver o que é um aeroporto brasileiro? É isso. Isso é um bloqueio fundamental. A energia é um bloqueio fundamental. Então, se nós queremos superar nosso atraso, acelerar o crescimento, nós temos que resolver isso. E isso não se resolve do ponto de vista estrito do cálculo capitalista, porque boa parte desses investimentos não tem retorno seguro e certo, digamos assim, com a rentabilidade, que é, digamos assim, requerida pela atividade capitalista. Isso requer uma ação decidida, estratégica do Estado. Segunda questão, que é extremamente importante, é a ampliação da infraestrutura social, da oferta de bens públicos. Aqui me refiro especificamente, de novo, a, digamos assim, a bens que jamais foram produzidos, nem serão produzidos, está certo? Pela atividade mercantil capitalista, porque ela é incapaz de fazer isso com os critérios de retornos prevalecentes. Me refiro a educação, saúde, moradia, transporte público, está certo? Alguns desses bens públicos, está certo? Que são essenciais e que não podem ser olhados pelo critério do retorno estrito senso privado. Portanto, eu acho que são duas ações estratégicas e uma terceira, que seria a questão da regulação. Eu vou me deter um pouco também na questão da regulação, porque eu acho que o Estado terá que intervir, do meu ponto de vista, nessas três dimensões, na infraestrutura econômica, na infraestrutura social e na regulação. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade capitalista e nós não temos aqui, nem nós, nem a sociedade, nem os partidos políticos, nenhuma proposta de transformação socialista da sociedade. Então, nós temos também que colocar a regulação como um elemento fundamental dessa discussão. Quais seriam, digamos assim, as prioridades? Vou fazer agora, tentar baixar um pouco a bola, e dizer o seguinte, quais são as prioridades e as formas de financiamento dessa ação do Estado com o objetivo da superação e da aceleração? A primeira prioridade, do meu ponto de vista, tem a ver com a discussão da regulação. Eu acho que as pessoas aprenderam o que é verdadeiro, que a estabilidade, digamos assim, é um valor, e que a estabilidade é importante. Não vou fazer aqui o discurso fácil, nem usar isso como pretexto para não fazer certas coisas, mas é um fato, digamos assim, a estabilidade, só que ela precisa ser entendida de uma perspectiva mais ampla. Nós não temos no Brasil, ao contrário do que diz o discurso, sobretudo, conservador, muito ligado a uma certa corrente política, nós não temos, de fato, estabilidade monetária. Nós conseguimos estabilidade de preços, com um custo muito elevado. Com um custo muito elevado. Custo do ponto de vista de empregos, custo do ponto de vista, digamos assim, numa trajetória mais acelerada de crescimento, de transferências de renda para determinados setores. E nós temos que garantir essa estabilidade de uma outra forma. Como é que se garante essa estabilidade de outra forma? Vou usar um termo de economista, tornando mais eficiente a política macroeconômica. Como é que se torna mais eficiente a política macroeconômica? Defendendo a moeda nacional. Como é que se defende a moeda nacional? Introduzindo controle sobre o fluxo de capitais. Nós temos que enfrentar essa questão de frente. Não acho, digamos assim, que a ação do atual governo tenha sido inóqua. Afinal, acumular 250 bilhões de dólares de reserva é uma ação importante, cria, digamos assim, algumas vantagens, mas ela é claramente insuficiente. Nós temos que avançar desse ponto de vista. Segundo ponto que eu acho que é importante na ação, digamos assim, regulatória, é a questão da defesa do cidadão contra os monopólios. Nós temos que enfrentar essa questão. Ou nós decidimos o que seria a minha preferência. Tornar públicos os monopólios naturais, me refiro a toda atividade econômica, que é um monopólio, a começar por telefonia, todas essas questões, das quais nós necessitamos hoje no dia a dia. Ou nós decidimos fazer isso, se não pudermos e não podemos, nós temos que fazer uma regulação severa dessas atividades. Isto é imprescindível na vida do dia a dia do cidadão. Então, essas duas dimensões, estabilidade e regulação dos monopólios, para mim, são atividades regulatórias essenciais do Estado em uma sociedade do tipo que a gente vive. Bom, segunda prioridade, a questão dos gastos e direcionamentos. O Brasil tem capacidade de fazer política industrial e política de infraestrutura, não só porque tem um orçamento grande, não esqueçamos disso. O Brasil, o Estado brasileiro, controla 35%, 35% dos fluxos de produção e de renda do país passam pelo Estado sem considerar instituições financeiras públicas e empresas estatais. O que é que eu quero chamar a atenção nas prioridades? Você tem instrumentos, no caso da economia brasileira, instrumentos importantes que você não tem em outras economias. além de uma carga tributária e, portanto, de um poder de gasto elevado, você tem as empresas públicas no Brasil, tanto financeiras quanto produtivas, que te dão uma capacidade de direcionamento à economia muito particular. Então, o Brasil pode, sim, fazer política industrial, aliás, tem feito, de alguma forma, e o Brasil pode, sim, fazer política de infraestrutura econômica, de alguma forma decidida. também tem feito, do meu ponto de vista, de uma forma insuficiente, mas pode fazer e pode aprofundar. Muito bem. A outra dimensão, digamos assim, que é extremamente importante é a questão do gasto social. Não basta assegurar as condições de reprodução, de aceleramento, de aceleração e de superação dos nossos problemas da ótica econômica. Nós temos que ir para o gasto social. E aqui, vou falar o que eu acho. Não adianta dizer que não há contradição do ponto de vista do gasto social. Há, sim. Há contradições importantes na escolha da ação do Estado. Nós temos feito uma política excessivamente dependente de transferências. Esse é que é o ponto. Eu não sou contra as transferências. Eu não sou contra. Mas nós temos que pensar que nós temos uma carga tributária de 35% do PIB, que nós vivemos numa sociedade complexa, cheia de contradições, que provavelmente a sociedade não aceitará a ampliação dessa carga tributária, e que nós temos que fazer escolhas do ponto de vista do gasto. Certo? Não acho que a contradição, talvez discordando aqui um pouco da Leda, seja somente entre carga de juros, está certo? E gastos sociais e gastos ativos. Porque nós temos que enfrentar do ponto de vista, digamos assim, se nós não vamos eliminar integralmente a carga de juros, ela é 5% do PIB, que ela caia para 2,5%, nós precisamos, por exemplo, ampliar os investimentos públicos, que é baixo hoje no Brasil, 3,5% do PIB. Ele precisa ir pelo menos a 7%. Nós vamos usar parte desse dinheiro para investimento. E nós temos que resolver algumas questões sociais importantes. Há uma contradição hoje entre a questão das transferências que são elevadas, são quase 10% do PIB. Está certo? e os gastos em saúde, em educação, em transporte, nós temos que definir uma ação estratégica, o que é que nós queremos fazer com isso, quais são as nossas prioridades. Então, acho que essa questão é uma questão que precisa ser mais bem discutida. É claro que, à medida que você acelera o crescimento, parte dessas transferências são dispensadas, mas a transferência é uma ação passiva do Estado. é uma ação passiva. O gasto em saúde, em educação, em outros gastos, em cultura, em ciência e tecnologia, tem um papel, está certo? Talvez mais importante do ponto de vista das correções mais fundamentais. Sem discutir aqui um pouco a questão do papel do Estado na transferência da propriedade, tenho dúvidas, está certo? sob o alcance da questão da redistribuição da propriedade em uma sociedade com tal grau de desenvolvimento e de produtividade. Não sei se seria uma ação estratégica, mas, digamos assim, acho que é um ponto importante. Para finalizar, como nós financiamos essa questão? Eu volto para o tema da carga tributária, o Brasil tem uma carga tributária elevada, alta, de bom tamanho, não estou reclamando aqui da carga tributária, acho que está de bom tamanho. Eu só estou constatando que, do ponto de vista da renda do Brasil, numa comparação internacional, ela é uma das cargas mais altas, então, nós conseguimos isso, não estou pedindo para diminuir. E ela é regressiva, e isso, sim, precisa corrigir. Ela está muito centrada em impostos, temos aí, impostos indiretos, não há imposto sobre patrimônio, a Leda já chamou a atenção dessas questões aqui, nós precisamos fazer uma carga tributária mais adequada e menos regressiva do ponto de vista social. Agora, nós temos isso, uma carga tributária boa que precisa mudar, a briga é grande, a briga é grande, isso é uma briga importante, porque o imposto indireto, você não sabe quem paga, o imposto indireto, você sabe quem paga. Então, aí, é uma questão política bastante complexa, mas nós temos, além da carga tributária, e eu gostaria de finalizar chamando a atenção para isso, outras formas de financiamento da intervenção do Estado na economia, que eu acho que já são importantes no Brasil e que tenderão a ser cada vez mais importantes com o passar do tempo, e refiro especificamente aos fundos sociais. Nós temos instrumentos importantes no Brasil como o FGTS, nós temos o FAT, e nós vamos ter o fundo de pré-sal. Nós estamos falando aí de alguns pontos, ou de vários pontos percentuais do PIB. Se nós somarmos a isso os fundos de pensão que tendem a crescer com o desenvolvimento da sociedade, nós temos um mecanismo de financiamento dessas questões essencial e que tem que ser democratizado e posto sob controle, porque senão vira instrumento do capital financeiro. Portanto, nós temos aí um outro desafio estratégico no financiamento, mas nós temos, ao contrário de outras sociedades, esta vantagem que são esses fundos. Nós construímos e passamos no Congresso agora o fundo do pré-sal. Então, nós temos instrumentos mais amplos de redirecionamento da economia do que outras economias têm. Portanto, eu encerraria dessa forma. Falei demais, muitas ações, muitas prioridades, mecanismo de financiamento, mas eu sou, de certa forma, otimista. Eu acho que, pelo menos do ponto de vista ideológico, e acho que, digamos assim, nós avançamos, pouco, mas avançamos nos últimos anos em uma direção razoável, basicamente correta. E isso tudo criou o espaço para que a gente faça uma discussão das transformações que provavelmente vocês querem e eu quero também, que são as transformações de maior significado e importância. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Ricardo Carneiro. Gostaria de agradecer aos dois palestrantes que precederam por ter se mantido dentro do prazo e pela qualidade das apresentações. Mas também já posso informá-los que está chovendo perguntas aqui na mesa, portanto, algumas dessas questões poderão ser posteriormente aprofundadas. Na sequência, convido o professor Francisco de Oliveira para a sua palestra. Obrigado. Sim, de Fisco, ao IPEA e ao Instituto de Economia da Unicamp, pelo convite para estar aqui hoje com vocês, uma categoria importante na institucionalidade estatal brasileira e com meus colegas aqui, Leda, Márcio e Ricardo, com quem compartilho uma qualidade de pernambucano que está meio em baixa. porque, pelo critério de Leda per capita, nós estamos lá embaixo. Eu vou começar com um olhar desconfortável. Há um poemeto que é feio, na verdade, de Oswald de Andrade, o grande nome da semana modernista que diz mais ou menos assim, eu nem me recordo dele, é muito curto, ele diz que no fim ganharam a puta da Babilônia e o garçom de costeletas. é isso. A vitória do capitalismo no Brasil é a vitória da puta da Babilônia e do garçom de costeletas, isto é, a combinação do pior. No passado, a geração de Celso Furtado, iluminada por Celso Furtado, discutia a viabilidade do Brasil, sua viabilidade econômica. Essa discussão está fora de foco, ninguém discute mais. Havia uma desconfiança de alguns, como barros de plástico, por exemplo, sempre interrompendo isso aqui, se soltar as rédeas, o cavalo dispara. É exatamente o que aconteceu. os últimos 18 anos de neoliberalismo foi soltar as rédeas do cavalo. Isso que Ricardo chama de forma elegante regulação. Na verdade, isso é um velho tema de um grande cientista social húngaro, Karl Polanyi, que dizia que a sociedade tem que se defender de três coisas. Da mercantilização da terra, da mercantilização da força de trabalho e da mercantilização do dinheiro. O século XX assistiu a essa façanha. Quer dizer, as sociedades se esforçaram para controlar esse cavalo que quer disparar todo o tempo. Então, instituíram-se os bancos centrais para controlar exatamente a moeda. As regulações do trabalho que o Brasil pensa que foi só ele que inventou, não é verdade. As regulações do trabalho ocorreram em todo o mundo praticamente. e a regulação da terra, isto é, da propriedade. Não é à toa que se deram os 30 anos gloriosos. Na verdade, é o contrário da imagem geralmente, que ocorre geralmente. Quanto mais regulado, o cavalo corre mais. Quanto mais livre, ele corre menos. Aí o Brasil resolveu, depois de uma longa experiência que era taxada de populista, de aloprada, de quaisquer adjetivos que vocês queiram. Que não tinha moeda, que era inflacionária. Bom, foi durante este período que o cavalo correu mais. E aí vieram aqueles que gostam de cavalo contido. Botaram freios, aquele que morde. E aí a taxa de crescimento despencou. Despencou, mas estruturando um conjunto de interesses são hoje imbatíveis. Portanto, eles deram um rumo à economia brasileira. E aí ganhou a puta da Babilônia e o garçom de costeleta. Quer dizer, é a pior combinação possível. Qual é a tarefa desta sociedade? Para não falar deste Estado. A tarefa desta sociedade nós já experimentamos. É muito semelhante à tarefa da abolição. Na abolição também as chamadas forças objetivas estavam todas contra a abolição. E ela realizou-se. Para surpresa ela realizou-se. Derrubou o império que não eram lá essas coisas. Sendo badalado hoje por historiadores, mas é um dos períodos mais medíocres da sociedade brasileira. Derrubou-se o império e instaurou-se uma república. Porque no Brasil a nossa questão é que ela é sempre invertida. a independência foi pensada por liberais e feita por conservadores. O abolicionismo levantou a voz liberal e a república foi feita por marechãs. É tudo ao contrário. mas fizemos a abolição quando tudo dizia que era impossível fazer. Nós estamos agora outra vez frente a um desafio tão fundamental quanto o escravismo. E eu não estou exagerando. Isto é, da forma como as questões no Brasil foram encaminhadas, resolvidas de uma maneira capitalista. Com a puta da Babilônia ganhando a parada. Nós estamos condenados a seguir sendo agora sim desta vez uma sociedade rica e dual. Uma sociedade cada vez mais rica e cada vez mais separada. os extremos é assim. O senhor geralmente nós acadêmicos temos muito pudor, o velho pudor que a igreja católica fala. A gente não fala os nomes. Eu falo. O senhor Aike Batista saltou da posição 156, que eu nem sei dizer, para a oitava posição. Não perguntem a Marx, porque isto é roubo, não é produção. Quer dizer, esta sociedade que está crescendo na desigualdade, e o desafio portanto, é um desafio muito parecido com o desafio do escravismo. É preciso que a sociedade se prepare para ações de uma radicalidade impensada. Se no século XIX fomos capazes dessa radicalidade, é preciso ser capaz de novo. Senão, nós cresceremos com uma sociedade cada vez mais rica, cada vez mais desigual. Não há exemplo na história do capitalismo, é disso que se trata, não há exemplo de mecanismos automáticos de correção das desigualdades. A correção das desigualdades só vem pela política, não vem pela economia. é uma ilusão perniciosa que não deve ser falada aqui num evento que está patrocinando pelo IPEA e pelo Instituto de Economia, além do Sindifisco que tomou a iniciativa, é uma ilusão perigosa. Quem corrige desigualdades é a política e não a economia. a economia tende a ser o cavalo solto. Pouco importa a desigualdade, desde que nesta desigualdade se institui uma fração que tem um tal poder de compra que pode comprar os BMW e os outros automóveis de luxo da vida. Esta nunca foi uma questão para o capitalismo, a igualdade. A igualdade quando ela se aproxima foi graças à organização sindical e política dos trabalhadores em todas as sociedades. E aquela onde vocês podem reparar. Aquela exatamente a mais o cavalo mais solto na história. foi a que nunca conseguiu construir mecanismo de regulação. Chama-se Estados Unidos da América do Norte. Não à toa com esta crise as desigualdades nos Estados Unidos estão em crescimento. Enquanto nos países do cavalo amarrado apesar de toda crise os fundamentos do Estado do Estado do Bem-Estar continuam. São patrimônio das classes trabalhadoras e elas não cedem assim tão facilmente. O Brasil escolheu a pior fórmula. Esses últimos 18 anos são a combinação despondorada de afastar obstáculos à acumulação de capital. Desde o Marajá Superquite passando Itamar que na verdade era um provisório ou reinado de Maria Antonieta e agora com a surpresa da história. Quer dizer, um partido de trabalhadores que está através do BNDES fomentando o monopólio. Quem já viu uma coisa dessa? Quer dizer, afastamos do horizonte, não estou pedindo socialismo não, Ricardo, estou pedindo medidas socializantes. A história da regulação é isso, são medidas socializantes que levam no sentido de ampliação da democracia, não no sentido formal, no sentido real, no sentido de que as populações, através das classes, através dos partidos e dos sindicatos, intervêm ativamente nos negócios do Estado e não passivamente recebendo uma bolsinha família. Bolsinha não precisa do Estado. Quem é de São Paulo, aqui em Campinas eu não me localizo, mas quem é de São Paulo sabe onde se balança a bolsinha no dedo. É na Morema, na Baixa Augusta, ali, todo mundo sabe. Em Campinas não sei, porque eu não tenho a experiência campineira. essa é a tarefa que nós temos pela frente. Não vamos nos queixar mais de que somos subdesenvolvidos. Isso passou, gente, isso passou, não existe mais. Nós somos perfeitamente integrados na nova dinâmica do mundo capitalista. e seguindo suas receitas e aprofundando as desigualdades. Um governo em cujo centro está um partido que um dia se chamou de Partido dos Trabalhadores, realiza um programa que está nas antípodas de um programa de trabalhadores. Quer dizer, faz fusões de empresas, qual é o argumento? a dar músculos às empresas brasileiras para competição internacional. Esse é o argumento cínico da puta da Babilônia. Sempre foi, sempre foi, sem nenhuma redistribuição de poder. Ao contrário, com uma, quer dizer, nunca houve na história brasileira um período de tão pouca participação popular. nunca houve. Mesmo na ditadura, a maioria dos que estão nesta sala e dos que estão nesta mesa participou de alguma atividade contra a ditadura. Ou através dos nossos sindicatos, ou através de embriões de partidos políticos que estavam por baixo da superfície e o MDB foi esse partido que acolheu aqueles que discordavam, mas não tinham seu instrumento próprio. E agora? José perguntaria o poeta. Agora nada. Agora nada. Agora nada. Não tem participação nenhuma. você pode multiplicar as reuniões de conselho para o número que você quiser, não resolvem nada, absolutamente nada, nem implementam absolutamente nada. O Estado realmente tornou-se aquilo que o anátema de Marx dizia, é o comitê executivo da bronguesia. Você diverte o povão, é a velha fórmula romana, pão e circo. Diverte o povão com o Bolsa Família e governa com a dívida interna. Quer dizer, não fui eu, vocês poderiam desconfiar, dado que eu sou exagerado, não é? O Galvão Bueno diria exagerado. Mas foi aqui o professor Márcio Postma insuspeito por duas razões. Primeiro, porque é um alto funcionário do governo federal e, segundo, porque continua sendo um economista rigoroso, competente e intelectualmente íntegro. Foi ele que calculou para onde vai o dinheiro da dívida pública interna. Foi ele que calculou, perguntei. Como é que pode, se este, estes procedimentos metodológicos que o Márcio operou para chegar às conclusões, como é que pode produzir igualdade? Que mágica é essa? em que 13 ou 15 bilhões do Bolsa Família contra 150 de pagamento da dívida extrema produz igualdade. Aonde? Quem inventou isso? Este é o outro termo da fórmula de Oswald Andrade. Este é o garçom de costeleta, fazendo gracinha para o resto do mundo ver e rir. Enquanto a puta da Babilônia acumula os 150 bilhões da dívida interna, de serviço da dívida interna. é o desafio que está pela frente. Evidentemente, com todos os, tomando em consideração todos os pontos fortes que já foram apontados, estamos frente a um desafio do porte e da envergadura da abolição. Se quisermos, em congressos futuros desse sindifisco estarmos aqui a dizer outras coisas, é preciso enfrentar esse desafio. E enfrentar com radicalidade. Com perfumaria não se resolve. Com perfumaria quem ganha é a Rio de Rivoli em Paris. É preciso se enfrentar mesmo com ceticismo redistribuir a propriedade. É preciso falar realmente em redistribuição da renda. Porque crescimento econômico, eu estou aqui numa banca e numa mesa de economistas, redistribuição o capitalismo nunca operou redistribuição de renda. Crescimento econômico não é redistribuição de renda. Redistribuição de renda é um fenômeno e um processo político. é exatamente tirar, quebrar as cadeias e amarrar de novo esse cavalo que quer correr desembestado. do contrário haverá progresso não se duvida mais da viabilidade da economia brasileira, mas continuaremos a ser uma sociedade fraturada, continuaremos a ser e o povão tem muita imaginação. Reparem que as duas maiores favelas de São Paulo, todo mundo só pensa que favela é um fenômeno, o Rio, as duas maiores favelas de São Paulo tem nomes profundamente irônicos. Uma se chama Paraisópolis e a outra se chama Heliópolis. Continuaremos a ser o país das Paraisópolis e das Heliópolis, mas de fato o paraíso e o sol estarão no outro canto, se não se enfrentar essa questão dessa fratura profunda e não me venham com a história de que isso é herança do passado. Conversa fiada. Conversa fiada. Os Estados Unidos são a maior economia do planeta. Também tiveram escravismo. Escravismo não explica tudo. Isso é cinismo da parte de acadêmicos que está impregnando a mídia televisiva e impressa. Esse efeito já passou há muito tempo. Os Estados Unidos tiveram escravismo, resolveram através de uma guerra civil cruenta, ninguém está pedindo guerra civil aqui, e tornaram-se a maior economia do planeta. Vai longe essa explicação. e essa apelação para a nossa herança da escravidão. Isso é mentira. A desigualdade brasileira é fruto do novo desenvolvimento capitalista brasileiro e não herança do passado. Isso é conversa fiada e má história. Ao contrário do que os neoliberais disseram foi exatamente quando não se tinha moeda forte. Mas tinham-se empresas públicas vigorosas que faziam o crescimento por fora da moeda. A crença na moeda, já dizia Marx, é um fetiche. Toda sociedade que se submete a esse fetiche fenece ao invés de progredir. Quando nós crescemos foi quando desobedecemos todos os paradigmas e todos os padrões considerados sérios, responsáveis e tal. Agora, desde Collor de Mello resolvemos ser sérios e responsáveis. Aí anotem, vocês são auditores fiscais, é fácil fazer isso, a média de crescimento brasileira nesses 18 anos. É pífia e aquém da capacidade que o país tem de todos os recursos que ele já moveu. Esse é o nosso desafio. Com todas as advertências, com todas as recomendações, com todas as prioridades, que estão sendo discutidas nessa mesa. Se não formos capazes disso, será uma sociedade dual, como nunca foi. Eu fui contra a tese da dualidade nos anos 60. Meus trabalhos orientaram-se por quebrar esse artifício. agora volto a aí sim seremos uma sociedade dual, fortemente separada, por antagonismos de classe, não, o futuro não é muito brilhante, o futuro não é muito tranquilo, ele promete o pior. já estamos experimentando esse pior cotidianamente, cotidianamente. O Brasil consegue reverter uma lei demográfica histórica e estrutural, que é aquela que vai diminuindo a taxa de mortalidade por cada faixa etária e no conjunto diminui a taxa de mortalidade no conjunto da população. Nós conseguimos, através de nossas cidades, que não são mais cidades, são acampamentos, reverter a tendência de queda da taxa de mortalidade na faixa etária masculina entre 18 e 25 anos. Nesta faixa, a taxa está aumentando ao invés de diminuir e aumentando através de que? Todos nós sabemos, através de crimes, de assassinatos, de acidentes de trânsito e da droga. Este é o futuro, não nos iludamos ou nós topamos essa briga no nível em que a sociedade brasileira foi capaz de destruir a escravidão ou aqui haverá, como neste salão, uma linha divisória que jamais voltará a encontrar-se. Este é o destino das sociedades que seguem a geometria euclidiana. As paralelas nunca se encontrarão. e viva a puta da Babilônia e o garçom de costeleta. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos